Gente, para corde e canivete, cordame e corte, duas ferramentas, duas funções, digamos assim, essenciais do sobrevivencialismo. Não dá para você não ter corda com você. Então, tem gente que faz esses leneardzinhos aqui para os canivetes, faz um traçado bem grande, para que tenha um metro de corda, meio metro de corda. Quanto mais corda você levar com você, para situações de emergência, melhor, né? Melhor. Esse foi o presente do meu amigo Léo, lá do canal Chinelo da Mioca, canal que eu recomendo bastante aqui no YouTube, ele também está no Instagram e ele faz grandes trabalhos em para com para corde, que são essas cordas de alta resistência, tem várias gramaturas, vários níveis de resistência. É uma corda bem conhecida aí no meio das pessoas que gostam dessas coisas, do sobrevivencialismo. Importante em situações de emergência ter corda. Importante não, fundamental. Aqui tem dois dos cinco C's da sobrevivência, corte e cordame. Se inscreve no canal, se estiver aparecendo aqui, inscrever-se é porque você ainda não é inscrito.